Um advogado deixou uma herança de mais de 16 milhões de reais para hospitais especializados no tratamento do câncer em São Paulo. A contribuição, bastante generosa, pegou todos de surpresa, mas agora o dinheiro será investido em obras e também para diminuir a fila de quem espera ser atendido. Orlando de Já como filho morreu em 2012, após três anos lutando contra um câncer no pulmão. Nos últimos dias de vida, ficou internado. Um amigo lembra que na véspera do dia em que faleceu, teve uma melhora repentina. Ele levantou a cadeira e sentou no sofá, numa poltrona e falei, opa, agora está ótimo. Mas no dia seguinte, por coincidência, era meu aniversário, não deu mais tempo. O advogado tinha 72 anos e não era casado nem tinha filhos. Antes de morrer, ele fez questão de deixar por escrito um testamento. Ele fez um testamento e entregou uma cópia para mim, que eu nem abri, não sabia o que estava dentro do testamento. Houve uma surpresa geral quando o documento foi aberto. Ele decidiu deixar de herança mais de 16 milhões de reais para dois hospitais que fazem o tratamento contra o câncer. Foram 8 milhões para o setor de oncologia do hospital, onde ele fez todo o tratamento. E outros 8 milhões para o ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. A verdade é que durante a sua vida ele nunca deixou transparecer que estava preparando um presente, vamos dizer assim, como esse para a nossa instituição. O valor astronômico representava quase 90% de todo o patrimônio que o advogado tinha. O recurso ficou disponível só em 2019, depois de sete anos de inventário. O mais impressionante dessa história é que o doutor Orlando não aparentava ser dono dessa fortuna. Era muito simples, não ostentava nenhum tipo de luxo. Este advogado explica que quando uma pessoa não tem herdeiros, pode doar todo o patrimônio. Essas pessoas podem dispor de até 100% do seu patrimônio para estranhos, para instituições de caridade, sem nenhuma restrição. Uma parte do dinheiro será utilizada para fazer reformas estruturais e também para restaurar a fachada do prédio onde funciona o ICESP. O edifício foi construído há mais de 30 anos e precisava dessa reforma para garantir a segurança de todos que vêm aqui ao local. A previsão é que a obra seja finalizada até o final desse ano. A fachada havia sido feita com pastilhas e essas pastilhas estavam caindo, às vezes até em blocos. Quando tudo estiver pronto, a ideia é fazer uma cerimônia para lembrar o gesto tão nobre. Prestar uma homenagem a essa generosidade que ele demonstrou com a nossa instituição. Generosidade que pode vir com a participação da sociedade na ajuda a outros hospitais que cuidam de pacientes com doenças graves, como o Hospital de Amor, em Barretos, no interior de São Paulo, que atende de graça milhares de pessoas com câncer. Só um terço das despesas é pago pelo SUS. O restante depende de doações. Quanto mais doadores, um valor menor, maior o número captado e maior é a manutenção e a sustentabilidade financeira da instituição ao longo do tempo. Claro que se alguém resolver doar uma fortuna, como foi o caso do doutor Orlando, será um recurso muito bem-vindo. Mas o importante não é o valor. As pequenas doações financeiras podem, quando juntas, ter um impacto significativo no cuidado desses pacientes.